Esta é uma canção alegre e divertida Vem cantar, vem cantar comigo Tem um litro gírio que podes aprender Vem cantar, vem cantar comigo Tem um ritmo alegre e também divertido Vai dançar sem medo e tu dança comigo Vem, vem, vem dançar Esta música sim, neste compasso alegre Vem, 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 vem Eu quero que o tempo parei Pranque eu não vou mais parar Esta música é uma canção alegre e divertida Vai cantar, vem cantar comigo Tem um litro gírio que podes aprender Vai cantar, vem cantar comigo Tem um ritmo alegre e também divertido Vai dançar sem medo e tu dança comigo Vem, vem, vem dançar Esta música sim Dança Dança como eu E eu dança verás Como é bom de divertir Pula Pula Não quero saber Isto é uma festa Vai dar mesmo pra aprender Palmas, partes palmas Se gostares desta música Eu estou a cantar palmas E mais palmas São o prêmio que me dás a mim Por eu te dar Vai cantar Vai cantar Vai cantar Rap, rap, rap Rap, rap, rap slept MAMAMARINA Estou me namorando de Marina Eu vejo que eu não estou sozinho aqui Eu penso muito bem antes em ti Marina Eu quero que a tua luz sofre a mim Marina, Marina, Marina Não posso deixar de te amar Marina, Marina, Marina E tu és quem me faz cantar Esta é nostalgia, esta é ilusão Continua em mim, oh non, 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 non Esta é nostalgia, esta é ilusão Continua em mim, oh non, 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 non MAMAMARINA MAMARINA MAMARINA